Vai sentar maluca, muito louca de cachaça Vem mexendo a bunda, começa agora e não para Vai descendo com o popô, estigando a capa E na hora que tu senta só foi tapar na jaca Descendo com o popô, estigando a capa Foi só tapar na jaca Vai descendo com o popô, estigando a capa E na hora que tu senta só foi tapar na jaca Descendo com o popô, estigando a capa Foi só tapar na jaca É o novo império, filho Cheguinho e vem no toque Tá ligado? Tipo o vavazinho Tipo o vavazinho Vai sentar maluca, muito louca de cachaça Vem mexendo a bunda, começa agora e não para Vai descendo com o popô, estigando a capa E na hora que tu senta só foi tapar na jaca Descendo com o popô, estigando a capa Foi só tapar na jaca Vai descendo com o popô, estigando a capa E na hora que tu senta só foi tapar na jaca Descendo com o popô, estigando a capa Foi só tapar na jaca Descendo com o popô, estigando 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 o